Que esse ano pretende movimentar cerca de 150 milhões de reais, um valor que é mais que o dobro movimentado do ano passado. Mas sobre essa feira, vamos conversar mais com o Tiago Soares Fonseca, ele que é o presidente do Sindicato Rural. Tiago, é um valor muito alto, visto que o ano passado foram 70 milhões movimentados na feira. Esse ano, mais que o dobro. Como chegar a esse valor? Olha, nós estamos numa eminência de uma safra recorde esse ano, entendeu? Nós temos esse ano também acontecendo aí, várias coisas, essas taxas de juros de 3% e tudo. O que isso gerou? Gerou com que as empresas estão sobrecarregadas de pedido. E essa vantagem nós temos, por quê? Nós estamos na primeira feira do calendário dessa rede do Sudeste. Então, nós vamos ter essa vantagem que vários produtores vão vir para cá para poder retirar seus pedidos, para que ele consiga chegar com essas máquinas a tempo dele fazer o próximo plantio. Agora, para esse ano existem algumas novidades. O que você me falasse a respeito dela? Olha, nós estamos também trabalhando muito na agricultura familiar. Estamos trazendo aqui agora a Progenética. A Progenética é uma parceria com o Governo do Estado e com a BCZ, onde nós vamos colocar 90 touros melhoradores registrados, que o produtor possa vir cá, negocia pessoalmente com o proprietário e compra e leva esses touros para quê? Para melhorar a genética do rebanho nosso mineiro. Agora, existe a questão da piscicultura e também até mesmo dessa doação das máquinas que o governo vai fazer. Como isso será feito? Quanto à piscicultura, nós temos um potencial hídrico gigante em volta de Uberlândia. Várias usinas e tudo. Então, nós estamos agora com vários processos acontecendo. Nós estamos agora organizando o setor e vamos mostrar agora para quem quer ingressar na piscicultura, fazer como sua atividade hoje, o que tem de novidade na piscicultura. É uma amostra, é uma pequena amostra, esse ano vai começando, mas cada ano que passa agora a feira está gerando uma expectativa de negócio, está trazendo um número maior de expositores. E também nós vamos ter a entrega com o ministro do Desenvolvimento da Gara, entregando as máquinas para 22 prefeituras aqui também, no dia 20, durante o nosso evento.